Eu estou recebendo agora o prefeito de Senador Canedo, Fernando Peloso. Prefeito, boa tarde. Obrigado aqui pela participação. Tem várias perguntas aqui para o prefeito. Eu vou começar com uma que me mandaram hoje. A maternidade de Senador Canedo, quando é que ela vai sair, prefeito? Ô, Lóris, primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos aí, principalmente Senador Canedo. Você não sabe a festa que está a cidade quando sabia que eu vim aqui. É abraço... Mandaram perguntas. Muitas perguntas, graças a Deus. A gente está tentando responder todas, mas a maternidade deve ficar pronta agora no final de março, começo de abril. A maternidade, atender com dignidade, uma estrutura de excelência e também o serviço a gente está reformulando para atender as grávidas prioritariamente de uma forma... Eu fui diretor lá há três anos, quando ela foi inaugurada, em 2010. E ela vai voltar melhor do que era. Então, esses transtornos da reforma... Então, em março, agora já tem novidade. No final de março, abril, porque a gente... Prefeito erra muito, né? Fala, não, março está entregue. Demora, tem chuva. Mas a obra está em dia, o pessoal está fazendo um excelente trabalho lá. O senador Canedo vai ter a maternidade que as mães merecem. Agora, vamos falar aqui de Covid, que do final do ano para cá, a gente teve aquele volume muito grande de pessoas com suspeita de Covid, misturado com dengue, outros sintomas gripais. E a úpula de senador chegou a ficar lotada várias vezes. O que tem sido feito lá para tentar diminuir essas superlotações? Olha, a atitude mais importante que a gente tomou até agora foi descentralizar esse atendimento, porque, assim, pegou todo mundo de surpresa esse surto de Covid misturado com dengue, com gripe, H1N1. Aí a gente está instalando, já instalamos em cinco unidades básicas, os aparelhos de hemograma para o médico ter aquela referência de saber se é dengue, porque pessoas... Não tem outro lugar. Vai procurar a UPA com febre, com dor de cabeça ali, tem problemas de fratura, infarto, e virou aquela coisa. E os profissionais, assim, com a língua de fora, Loares. Então, a gente agradece as equipes, agradece a paciência da população, e a gente começou a estruturar as unidades básicas para conseguir cuidar desses sintomas gripais, Covid... Então, as unidades estão preparadas para atender esses casos suspeitos? Sim, os cinco PSFs lá, eu não tenho aqui de cabeça, já tem o aparelho de hemograma, que já dá o laudo na hora. Então, e a gente está montando, montamos lá salas de hidratação, né, nessas unidades, no Parque Alvorada montamos um laboratório temporário para suportar isso aí e acabar com esse sofrimento ali, essa sobrecarga. Sofre todo mundo, sofrem os funcionários da UPA, sofrem os pacientes. Então, as alternativas estão chegando. Colocar o hemograma nas unidades básicas, montar as salas de hidratação, mas, graças a Deus, parece que a Covid está dando um alívio aí. A gente tem um comitê lá que reúne, de 15 em 15 dias, estamos sob decreto. Vamos fazer uma testagem agora. Nossa, que bom estar aqui, né? Onde que vai ser? Sexta-feira, na Praça Criativa, das 8 às 16 horas, uma testagem ampliada antes do Carnaval para a pessoa saber, ó, estou com Covid, vou ficar quieto em casa. Então, a gente vai fazer essa testagem lá no dia 25, agora, sexta-feira, na Praça Criativa, central. Prefeito, eu vou tocar no assunto agora que eu vou te contar. Já tem umas três ou quatro gestões que a gente sempre bate nesse mesmo assunto, que é o problema da água lá em Senador Canedo. O que o senhor está fazendo? O que o sistema municipal está fazendo para a gente não ter mais aquelas famílias sofrendo com a falta de água lá em Senador Canedo? Eu moro lá, né? Tem 30 anos que eu moro em Senador Canedo, é secular esse problema. Dever de casa está cumprido. Ampliamos o reservatório de água ali do Bom Sucesso de 8 milhões para 93 milhões de reserva de água. Ponto. De reservação a gente não sofre mais. Duplicamos a adutora que leva ao tratamento de 5 quilômetros de adutora. Ativamos uma estação de tratamento de água lá do Sozinho que estava desativada desde quando foi feita. Ativamos agora, nessa semana, e a gente ainda vai inaugurar um reservatório ali na Morada do Morro, que é outro lugar onde sofria demais com falta de água. Lá hoje a gente consegue reservar 3 milhões e meio de litros de água. Lá tinha uma caixa d'água de 500 mil litros. A cidade cresceu e a Sanesc, na época, não tinha acompanhado. Então, estamos refazendo aquele reservatório que caiu, já está quase pronto na região sul da cidade. Fizemos um consórcio. Resumindo, Aloares, assim, duplicação de adutoras, ativação da estação de tratamento de água, ampliação da captação. Nossos reservatórios estão todos cheios. Teve uma ruptura de adutora, o pessoal não ficou sabendo, não faltou água, porque chegaram a 80% da capacidade. O próximo período de seca, certamente, o senador não vai sofrer de novo. Eu quero estar aqui falando de coisa boa. E eu vou cobrar. Pode cobrar. Vamos falar de um projeto também, de uma situação, prefeito, que nesse período de chuva, a gente tem muitos problemas com dengue. Senador Canedo não é diferente das demais cidades do Estado. E, normalmente, a dengue está muito relacionada à coleta de lixo, a lixo, a sujeira, essa coisa toda. De que forma que vocês têm trabalhado para que o senador Canedo não figure entre os municípios com a maior incidência de dengue agora nesse período? É, a dengue é o seguinte, ela teve esse boom em outubro de 39 casos em outubro passou para 90, 1.970 casos. Já está um pouco sob controle agora, em janeiro, chegamos a 809 casos e agora em fevereiro caiu para 116. Mas a dengue é a doença da sujeira. Aí a gente montou um mutirão que vai nos bairros com caminhão de lixo, trator, agente de endemias, carro de som, coloca o lixo para fora, que a gente vai recolher esse lixo porque é, às vezes, no fundo do quintal, é, às vezes, atrás da geladeira, é na calha. Então a gente montou lá uma força. Mas tem alguma campanha para conscientizar, prefeito? Porque a gente sabe que a coleta está ali, o caminhão passa, mas a pessoa, às vezes, espera o caminhão passar para colocar o lixo na calçada. Tem algum trabalho de orientação para dizer para a população, olha, o caminhão vai passar tal horário, tal dia da semana? O pessoal vai ver agora na mídia, né, que nós estamos fazendo a campanha para, exatamente, para divulgar ao máximo a questão da coleta lá, que é três vezes por semana, a gente chega a recolher 2.600 toneladas de lixo doméstico todo mês. Então, realmente, a gente agora já tem essa campanha, já está começando a passar aí a campanha do lixo. O pessoal lá tinha mania ainda, a gente tinha o costume de ter containers. Aí jogava animal morto, sofá velho, a gente está retirando os containers e a empresa está fazendo a coleta de todo o lixo que é colocado na porta da casa. Então a pessoa não precisa procurar um container ou ir jogar o lixo, ele pode pôr na porta da casa dele que o caminhão vai passar e vai recolher. Nós temos o catatreco. Resumindo, a cidade está limpa. A gente recolheu, ano passado, quase, mais de 30 mil toneladas de lixo doméstico em 2021. Fora as 200 mil toneladas de entulho. Então, nós estamos cuidando, Zelândia. Mas precisa muito, você falou uma coisa, da consciência, do pessoal ajudar a manter a cidade limpa mesmo. E aí a gente está com essa campanha do lixo aí, que o caminhão de lixo vai passar três vezes por semana, religiosamente, e vai recolher tudo que você colocar. Não pode falar assim, né? Porque daqui a pouco coloca lá o guarda-roupa. É, aprende a separar, né, gente? E outra coisa, tem algum projeto lá para incentivar e fazer esse lixo virar dinheiro, prefeito? Sim. Porque, na verdade, é o seguinte, hoje nós estamos jogando dinheiro fora, plástico, papel, o quilo de latinha está quase 10 reais, né? O quilo de latinha está quase 10 reais, papelão está 8 reais o quilo. Então, ou seja, dá para fazer dinheiro disso também? Dá, nós vamos fazer lá o que a gente chama de ecopontos. São quatro ecopontos. O primeiro a gente vai entregar, se eu não me engano, agora, se não for nesse mês, a chuva atrapalhou um pouco, mês que vem, que a pessoa vai ter quatro pontos na cidade onde eu posso levar o resto do meu entulho, geladeira velha, enfim, qualquer cacareco lá, nós vamos ter lugar para levar lixo separado, plástico. Então, vai ter o ecoponto em Senador Canedo. Serão quatro ecopontos, a gente vai lançar o primeiro agora, se eu não me engano, se der tudo certo, em março. Prefeito, agora, para a gente encerrar, um assunto que vem criando polêmica entre prefeitos, governador, presidente da República, que é o aumento para professores. Como é que isso vai fazer lá em Senador? Eu entendo todos os prefeitos, porque pegou a gente de surpresa. Senador Canedo tem um aspecto diferenciado, a gente fez muita conta e vamos aplicar os 33,24% na real. Então, os professores de Senador vão ter o reajuste? A partir de abril já, inclusive. Lá, a gente montou uma mesa de negociação permanente com o sindicato, associação, para, em vez de ficar aquela reclamação, eu fui do sindicato lá antes de... Eu sou concursado e fui do sindicato, Aloares. Então, já cheguei e falei, vamos conversar, que aí a gente ouve, tragam os projetos, as demandas. Então, o professor lá não vai ficar passando susto. E a gente não fez igual quando aumenta a gasolina. Falaram, ah, foi um repasso da refinaria. A gente não está repassando os problemas para os professores, porque como o pessoal da saúde agora, com dengue e tanta coisa, já são... nós pegamos uma equipe ali judiada, sabe? Então, ter mais essa ansiedade. Será que eu vou ter esse repasso? Então, a gente já garantiu esse direito deles. A gente vai se virar para cumprir o que... Vai gastar o dinheiro do Fundeb praticamente com a folha, mas nós optamos por garantir esse direito dos professores a partir de abril, inclusive os retroativos. E aí a gente vai, com os investimentos, vamos correr atrás de outras fontes, correr atrás de recursos aí. Mas não descontamos nos professores. Nós repassamos integral, inclusive, para todos os níveis, conforme o plano de carreira. Prefeito de Senador Canedo, Fernando Peloso, muito obrigado aqui pela participação. Boa sorte. E eu continuo de olho, continuo cobrando, porque só sabe que eu praticamente moro lá em Senador Canedo. Obrigado, viu, prefeito? Obrigado a você. Um abraço, viu?